Estão prontos, crianças? Vamos começar a live? Bora, bora. Não, estamos, capitã. Estão prontos, crianças? Estaves, capitã! Eu não ouvi direito. É... Tamo assim, eu sou filho de uma filha. Falando nesse bagulho aí, você imagina uma tia da cantina assim, quando eu era criança? Pô, velho, meu sonho é ser a tia da cantina. Tia da cantina? Que viagem é essa, velho? Ó, ó, pensa comigo. Será que a mulher da faxina sonhava em se tornar a mulher da faxina? É, então... Tem uma na minha escola que sim. Ah, no Discord ou no Atos? É. Que isso é a hiena, mano? Pisaram na patinha do cachorro. Ih, pisaram na patinha foi do... Isso é cachorro, não, velho. Que isso? Olha isso. Olha, é o garfo no prato, cara. Vamos jogar, vamos jogar. Compartilha a live, quem não compartilhar vai cair o pinto. Eu já anotei, não vai fazer falta. Pra que pênis? Todo inscrito no canal aqui tem pau murcho. Se inscreveu já murchou, velho. Vai dizer que não, vocês... Ah, ah, eu sou homem agora. Ah, para, todo mundo riado aqui. Tô falando... Você tá pelo nó, tio? O som é legal, cara. Tá saindo na caixinha o nosso som, não, né? Tá? A gente vai atrapalhando o sonho. Não, não. Tá na caixinha? Tá na caixinha, né? A galera do fone agora e com putaça. 3, 2, 1, falso. Oi, que nem entendi pra c*** nenhuma o que você falou, velho. Tô morrendo de sono, cara. Salve, bengadura. Tô nem aí, hoje eu vou falar o nome que eu quiser, então. Salve, pau duro. Salve, rola mole. Salve pro Tim Coxa. Tim Raba. Salve pro Beija Minha Rola. Salve pra Xota Amassada. Salve pra todo mundo aí. Cara imbecil, pra c*** mesmo. Opa, o Matheus, você deu um superchat. Obrigado, Lance. Você deu um superchat. No momento que eu tô apresentando, eu tô aqui inteiro. Minha bunda já tá quadrada. Com um pão, um pão. Nem um pão dá, porque o YouTube com a metade desse dinheiro aí. Mano, e eu sonhei que eu tava dormindo e quando eu acordei eu tava dormindo. Você acordou e tava dormindo? Como é que você acordou e você tava dormindo? Porque na realidade ele sonhou que tava acordado, mas ele tava dormindo e não acordou. Porque ele é músico, então na realidade ele dormiu no acorde. Entendeu? O cara é monstro. De Foice doou um real, hein? Valeu. Primeira vez na vida que eu agradeço a... De Foice, deu uma moral. Obrigado por ter ajudado. Tá, vai, faz a piada, Alex. Quem interrompeu o Alex, eu vou silenciar, hein? O cara vai fazer a piada, hein? Ó, eu tô falando. Se interrompeu, Alex. Vai tomar banho. Ó, porque se você interrompeu ele agora, ele vai contar o resultado final da piada. Que demorou. Pode ser boa. Vai ser mancada com o moleque. O condenado à morte esperava a hora da execução, quando chegou o padre. Meu filho, vim trazer a palavra de Deus pra você. Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco eu vou falar com ele pessoalmente. Quer deixar algum recado? Pô, cara, é legal que a religião ajuda bastante, tá vendo? Qual que é a piada, Alex? Conta aí, pode contar. Que tipo, pra você criar um canal no YouTube, você não pega a sua conta atual, que tem inscritos, likes, favoritos e playlists. Você começa um canal do zero. Fala aí, galerinha. Beleza? Aqui quem tá falando é o Made Game 3 dessa vez. Amanhã eu vou patrocinando o canal. Eu vou patrocinar hoje só de sacanagem. Beleza, cara. Ô, eu demorei pra matar os cornos do Kratos, velho. Eu juro que eu entendi. Eu demorei pra tirar os cornos do Kratos. O Jeff R. está na casa do Sábio Pereire. Não vai ter voadora, porque ele não tem perna. Gente, é o pior. Tá aqui, cara. O que aconteceu? Amanhã eu tenho que acordar 15 para ir para a escola. Minha mãe mandou dormir, mas eu vou continuar aqui. Eu gosto de acordar fora, vou esperar tudo. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Um abraço, né? E quer falar alguma coisa aí? Pode deixar o like, compartilhar. Só é meu sonho. Boa noite a todos aqui, minha filha da Mira. Quatro horas da tarde. O nosso programa no www.radioconectados.com.br. Melhor rádio de todas. O nosso programa no www.radioconectados.com